Hoje eu tenho um sonho que é colaborar com o projeto do reflorestamento em escala global. Se as árvores são cortadas em uma velocidade de máquina, então nós precisamos plantar em uma velocidade igual ou próximo disso. Aí surgiu um novo nome, que é ForestBot, que é o robô que planta floresta. Meu nome é Marcelo Guimarães, eu tenho 55 anos, sou programador há 38 anos e empreendedor a vida toda. A primeira construção que nós fizemos, a partir dos desenhos que eu fiz em 2016. Ela é uma máquina que usa um sistema de roda de plantio, sistema circular. Dessa máquina nós evoluímos o projeto e a gente então projetou e desenvolveu, construiu essa máquina aqui. Começou a ser construída em 2019, ela ainda utiliza o sistema circular de plantio. Então chegamos na terceira versão da máquina. Na verdade foi o primeiro desenho que eu fiz. Essa máquina é mais sofisticada, ela tem um componente eletrônico e de inteligente artificial. Ela faz o mapa do plantio usando o GPS, ela calcula e verifica a qualidade do plantio. Ela aduba, planta múltiplas espécies, sem parar. E foi construída por uma equipe de venezolanos, que tem as competências necessárias para fazer esse tipo de máquina. A primeira construção da máquina, a partir da máquina de plantar uma muda cada segundo, ou até uma muda por segundo, assim se pode cumprir com a reforestação das áreas daneadas. Eu estou plantando a maior floresta de mogno africano do Brasil. Para isso, nós desenvolvemos muitas técnicas, tanto no viveiro, na produção de mudas e rustificação das mudas, quanto na melhoria do solo e do plantio. Cada muda, cada espécie, em cada região, o preparo é diferente. Seja mogno africano ou seja uma espécie nativa. Então a forma como você cuida dela no viveiro tem que ser diferente. Na casa de germinação, ela fica o primeiro dia com a irrigação normal. No segundo dia, é cortado totalmente a irrigação. Ela fica 24 horas. Após o terceiro dia, volta a irrigação normalmente. Isso fez com que a nossa germinação chegasse a 94% de sementes germinadas. O objetivo principal dela era plantar em monocultura, mas agora surgiu um outro projeto, que é a nossa agrofloresta. Nós colocamos junto com a floresta, as árvores, várias espécies. Quando você coloca várias espécies no mesmo ambiente, você, além de melhorar o solo, você melhora a própria produção de madeira e o crescimento das árvores. Como você pode perceber, a gente tem árvores maiores e mais saudáveis nesse ambiente de agrofloresta. E pesquisas que nós estamos desenvolvendo, estudando a flora e a fauna, a gente já percebe o impacto positivo e o equilíbrio da flora e o retorno da fauna para esse ambiente agroflorestal. O negócio de floresta é um negócio de muitos anos, mas no Brasil tem uma lei muito interessante, que é a lei da reposição florestal. No Brasil, toda árvore que você vai cortar, que alguém pede para cortar, ela precisa ser reposta, ela tem que ser plantada em algum lugar. E esse crédito de reposição florestal, nós podemos vender. Então, o nosso negócio, logo que a gente planta floresta, nós podemos vender crédito de reposição florestal. Então, muito antes de produzir madeira, ou fruta, ou semente, ou óleos, nós já temos uma fonte de riqueza, já temos uma renda. Isso é uma receita que nos ajuda quando a gente planta ou mogno africano ou faz reflorestamento. O principal desafio que a gente quis vencer nesse projeto de reflorestamento foi a transparência. O que é isso? É que as pessoas que investem em reflorestamento saibam exatamente o que está sendo feito, o que está sendo plantado, aonde está sendo plantado, que espécies estão sendo usadas e como está se desenvolvendo essa floresta. Porque existem inúmeros projetos de reflorestamento que você não tem a menor ideia de onde eles estão acontecendo. Então, o nosso desafio era utilizar a tecnologia para levar para pessoas, em qualquer lugar do mundo, a transparência do que nós estamos fazendo. Para combater o efeito estufa, nós precisamos plantar muitas árvores. E essas árvores nem sempre serão plantadas em lugares de fácil acesso. Muitas vezes você tem um lugar que já teve uma floresta ali em cima, então que tem muita sujeira, troncos, raízes, etc. E aí você precisa de uma máquina muito mais sofisticada. Nós estamos, nesse momento, criando a quarta versão da máquina de plantar floresta. O principal desafio da nova máquina, além de ela conseguir se locomover em ambientes extremamente agressivos, é também identificar em que lugar ela vai conseguir plantar. E aí meu irmão está desenvolvendo um sistema que vai fazer a leitura do terreno, a leitura do solo, para poder determinar se numa determinada posição a máquina vai conseguir plantar sem nenhum obstáculo e se a árvore vai se desenvolver com qualidade, vai conseguir crescer naquele ambiente. O diferencial da nossa máquina para qualquer outra tecnologia é exatamente ela incorporar soluções de indústria 4.0 e inteligência artificial, porque são elas que permitem que esse processo todo possa funcionar corretamente. O que está atraindo efetivamente os investidores é essa visão green tech da empresa, uma empresa que usa a tecnologia de ponta para dar solução ao processo e plantio de floresta. Reflorestar como uma espécie única, como no cultura, já está comprovado, porque quem fez e fez grande está perdendo as suas florestas. Tem mais de uma iniciativa no mundo de monocultura em larga escala para fazer reflorestamento, plantar árvores para tirar a CO2 da atmosfera. E o que está acontecendo com esses grandes plantios na Ásia e na América do Norte? As pragas estão destruindo essas florestas. A gente precisa de máquinas plantando florestas no mundo inteiro para a gente realmente poder resolver o problema do aquecimento global. Árvore é a solução. O caminho é plantar árvore. E o caminho de plantar árvore em grande escala é a mecanização. São máquinas que plantam florestas.